Há mais de um século, um desenvolvimento científico inovador deu início a uma cadeia de eventos que levaria a este momento, no qual uma empresa visionária em ciências da saúde estaria a oferecer respostas para alguns dos desafios críticos que enfrentamos atualmente. A história começou em 1888, quando um investigador francês descobriu uma biomolécula obscura denominada glutationa. A glutationa existe em todas as células humanas, sendo considerada como o antioxidante mestre. Mas foi só nos anos 60 que dois médicos, Gustavo Bonuz e Patrícia Congchavne, descobriram que a glutationa melhorava a resposta de fortalecimento imunitário do corpo. O Dr. Bonuz foi o primeiro a mostrar como elevar os níveis de glutationa pode aumentar a esperança de vida. A glutationa é fonte da juventude da natureza, porque retarda o processo de envelhecimento e ajuda a manter uma saúde dinâmica. A trabalhar juntos, os dois médicos encontraram uma maneira segura, natural e livre de produtos químicos para elevar eficazmente os níveis de glutationa. A sua descoberta, confirmada por numerosos estudos nos últimos 45 anos, revelou que a glutationa é responsável por reforçar as defesas contra algumas das maiores ameaças atuais ao nosso bem-estar. Infelizmente, a glutationa não pode ser suplementada simplesmente através de cápsulas ou comprimidos. As cápsulas ou os comprimidos de glutationa são decompostos pela digestão e muito pouco ou mesmo nenhum valor nutricional consegue ir desde a sua boca até às células, onde é necessária. Não havia uma forma segura, natural e eficaz de aumentar o fornecimento de glutation ao seu corpo. Tudo isto mudou em 1996, quando os dois médicos ajudaram a lançar uma das primeiras empresas de tecnologia em saúde, a Immunotec, empenhada em aproveitar o poder do nosso sistema imunitário natural para nos possibilitar a melhor qualidade de vida possível. O primeiro produto exclusivo da empresa, um suplemento registrado chamado Immunocal, constituiu um avanço no bem-estar. Contém uma fonte natural de precursores de glutationa, os blocos de construção que permitem ao seu corpo produzir a sua própria glutationa nas células. Com o Immunocal, está a proporcionar ao seu corpo a proteína perfeita, o que lhe permite manter o bem-estar naturalmente. A empresa continuou a crescer de forma constante, mas silenciosa ao longo dos anos, desenvolvendo produtos mais inovadores e aprofundando a sua pesquisa sobre a forma como os níveis de glutationa conseguem aumentar o bem-estar. A consciência pública sobre a Immunotec começou a acelerar quando o conhecido empresário Maurício Domenzain entrou em cena. Era um apaixonado pela investigação sobre o sistema imunitário da empresa e estava determinado a criar um movimento global para expandir a consciência sobre o fortalecimento imunitário. Maurício privatizou a empresa e injetou os recursos necessários para que os cientistas da Immunotec se concentrassem em investigações mais avançadas sobre o sistema imunitário. Esta pesquisa evoluiu para a filosofia orientadora de todo o desenvolvimento de produtos Immunotec. O Protocolo Registado Immunotec Protocolo de Fortalecimento Imunitário, ou ISP. A filosofia por detrás do ISP é simples, mas profunda. Em vez de se concentrar no tratamento das doenças e das afecções após a sua manifestação, a Immunotec acredita que é melhor alimentar o corpo com nutrientes específicos que lhe permitem manter uma resposta imunitária saudável. O Dr. Jimmy Gutmann é indiscutivelmente o maior especialista do mundo sobre o papel da glutationa na saúde humana. O seu livro, que já vai na quinta edição, é considerado trabalho seminal em investigação sobre a glutationa e as suas aplicações clínicas. O Dr. Gutmann é o diretor científico da Immunotec. So, let me remind you of a few points. We were the first to discover a natural protein that raises the immune system. We were the first to demonstrate this in human beings. We were the first to have a government officially approve a medical claim for a natural product to improve immune function. We were the first to acquire method of use patents for addressing specific health issues in humans using natural glutathione precursors. Pode usar os produtos Immunotec com confiança, pois a empresa inaugurou uma nova e moderna instalação de produção para garantir que os produtos respeitam padrões rigorosos para uns valores nutricionais e de segurança consistentes. É por causa deste controle rigoroso da qualidade que muitos dos atletas de topo mundiais se sentem confiantes quando consomem os produtos Immunotec. Oi, eu sou a Kate French. Eu sou a medalha de medalha for the Tokyo Olympics in modern metathleth. And I've been taking Immunocal for the last five years and I mix them up either in a smoothie, a very smoothie or the Immunotec shaky cup. And I think it's really, really boosted my immune system which has allowed me to perform at my best. I've been using Immunocal over the last few months on my return from injury. I found that it's helped me recover better from sessions and it's helped me stay injury free. Another great thing about Immunocal is that it's helped me avoid sickness. It has allowed me to become more consistent with my training. My name is Hassan Mead. I am a three-time World Championship finalist, 2016 5000-meter Olympic finalist at Rio de Janeiro. I run for Oregon Track Club Elite and I have had for the last nine years and it is impossible to perform consistently without health, keeping your body at absolutely best. And I've been fortunate enough to be part of one of the best products out there when it comes to nutrition. and I'm talking about Immunocal. For me, every time we have a session or it is time to rebuild a body on those broken down muscles. My goal is Immunocal. Mix it up with my morning protein and shake and take it with me as in a fuel source of energy right after important session. So I can truly say one of my favorite products. Agora pode treinar com as mesmas fórmulas de desempenho comprovadas cientificamente usadas por estes atletas. Eles confiam na Immunotec e nos mais de 45 anos de investigação por detrás dos produtos. Mas estes produtos não são só para atletas de topo. Todas as pessoas podem beneficiar do reforço da imunidade. Assim, quem quiser dormir melhor, aumentar as suas energias, manter o peso ideal e desfrutar de um melhor bem-estar geral beneficiará do consumo diário destas fórmulas potentes. Como pode imaginar, uma linha de produtos como esta, apoiados por tantas patentes, artigos científicos publicados, ensaios clínicos e depoimentos entusiasmados, cria uma oportunidade de negócio extraordinária. Se quiser transformar a sua vida, a melhor saúde que alguma vez sentiu, otimizar a sua situação financeira e ajudar outras pessoas a alcançar objetivos semelhantes, tem de conhecer a Immunotec. Pense nas vantagens de marketing que pode obter se optar por construir um negócio Immunotec. A história é fácil de contar e as pessoas compreendem-a imediatamente. Pode demonstrar mais de 45 anos de investigação que sustentam a ciência, incluindo 78 patentes e mais de 80 estudos de pesquisa. A Immunotec foi a primeira no mercado com uma categoria inovadora no bem-estar. Os resultados do produto são surpreendentes, com mais de 500 milhões de doses de Immunocal vendidas até hoje. Pode mostrar depoimentos entusiasmados e brilhantes de atletas olímpicos e de outros atletas de topo. O Immunocal está incluído nos Compendium Medical Desk Reference e Compendium of Pharmaceutical Specialties há mais de 25 anos. Dispõe de um conjunto de estrelas como líderes de campo experientes e extremamente dedicados que o irão apoiar. Dispõe de ferramentas de marketing eficazes e convincentes como este vídeo para facilitar o seu trabalho. Ninguém mais pode oferecer o protocolo de fortalecimento imunitário e Immunotec. E agora este movimento está a expandir-se por todo o mundo. Immunotec é um negócio perfeito a tempo parcial ou secundário, concebido tendo em mente a pessoa ocupada. Felicidade, comemoração e comunidade desempenham um papel fundamental em todas as ações da Immunotec. Pode trabalhar a partir da sua sala ou do seu smartphone, o que oferece horários flexíveis, trabalho com significado e a possibilidade de ajudar outras pessoas enquanto se ajuda a si próprio. Se gostar de viajar, terá a oportunidade de ganhar viagens de incentivo e de participar em eventos em locais exóticos. O melhor de tudo, não há limites para o seu potencial e torna-se bem-sucedido ajudando mais pessoas a alcançarem o sucesso. E se estiver realmente empenhado no sucesso, pode ter uma carreira gratificante como tantas outras pessoas. Faça um estudo sobre os maiores empreendedores do mundo e vai notar que têm uma coisa em comum. Sabem como aproveitar o poder da alavancagem. A alavancagem é o superpoder para o sucesso, pois permite escapar da armadilha do trocar tempo por dinheiro que prende tantas pessoas. Agora tem a oportunidade de aproveitar a influência dos empreendedores mais bem-sucedidos. O modelo de compensação de vendas imunotec permite que registre clientes que queiram usar os produtos e consultores que queiram construir uma equipa de marketing. Então você recebe rendimentos sobre o volume produzido por todos. Pense em todas as pessoas que conhece e que beneficiariam dos produtos e nas restantes que procuram complementar os seus rendimentos atuais. Basta convidá-las para assistir a este vídeo ou a uma apresentação online ou presencial de Descobrir o Imunotec. Muitas vão querer comprar os produtos imediatamente. Outras vão decidir usá-los e construir uma rede. Esta combinação de pessoas que utilizam os próprios produtos comercializando-os em conversas e ajudando outras pessoas a iniciarem o seu próprio negócio cria uma base de vendas de produtos sempre em expansão e auto-perpetuada. que se pode tornar muito previsível e rentável. Vamos observar um breve resumo geral e você pode solicitar a informação completa sobre o plano de compensação à pessoa que o convidou para esta apresentação. Você recebe os produtos como grossista comercializando-os diretamente a amigos e conhecidos como retalhista e fica com a margem de lucro. Ou pode simplesmente registar estes clientes no programa de recompensas Viver Melhor e eles farão encomendas diretamente à empresa. A Imunotec trata de toda a logística e envia-lhe os seus lucros. A construção de uma grande base de clientes é a fundação de um negócio forte e viável. Quando as pessoas experimentam os resultados destes produtos comprovados vão querer continuar a usá-los para sempre. Então, a alavancagem pode realmente começar a ter efeitos para si. À medida que ajuda os consultores que registou a desenvolverem os seus próprios clientes você ganha comissões sob a forma de Bónus Construtor de Negócio ou BBB. Você pode ganhar ainda mais alavancagem através das comissões de equipa. Estas recompensam-no com comissões sobre as vendas a clientes realizadas pela sua rede de distribuição. A Imunotec paga aos consultores até 47% em comissões de equipa sobre o volume comissionável de cada produto vendido. Ao registar os consultores e apoiá-los na venda de produtos e ao ajudá-los a ensinarem as equipas respectivas a fazerem o mesmo você pode avançar na classificação. Quanto maior for a sua classificação maior será o seu potencial de rendimento. Um elemento importante num negócio de sucesso é a orientação e a formação que você recebe e depois proporciona à sua própria equipa. Portanto, a Imunotec recompensa a sua linha de patrocínio. Você e as pessoas que trouxer para um negócio com dois bónus especiais. Finalmente, uma porcentagem das vendas da empresa é alocada a agrupamentos de bónus que são partilhados pelos líderes de elevado nível que ajudam a desenvolver mais líderes nas suas equipas. Todos estes elementos do plano de compensação garantem que você e a sua equipa recebem a melhor formação, apoio e mentoria possível à medida que os seus negócios crescem. Está no negócio por si, mas nunca sozinho. Porque todas as pessoas na linha de patrocínio têm um interesse particular no seu sucesso. Ao contrário da maioria das pequenas empresas nas quais você tem de fazer tudo sozinho, a Imunotec criou o sistema de apoio definitivo. Basta convidar mais pessoas para conhecer a Imunotec utilizando ferramentas de marketing eficazes e convincentes. Se conhece pessoas em qualquer destes 13 países, convide-lhes a assistir a este vídeo, a um stream em direto ou a participar num evento Descobrir a Imunotec ao vivo. Você pode criar um negócio internacional com a Imunotec a cuidar do atendimento ao cliente, da expedição, da contabilidade e do desenvolvimento dos produtos. Também pode contar com o apoio de qualidade de toda a linha de patrocínio acima de si. Como vai descobrir, a Imunotec tem atraído alguns dos líderes nesta profissão. Muitos destes pioneiros dedicam-se à missão Imunotec desde a época dos doutores Bonus e Kongshab. Ainda estão ativos utilizando as suas décadas de experiência para ajudar as pessoas como você a construírem os seus sonhos com a Imunotec. Estes pioneiros compreendem a construção das equipas e querem partilhar este conhecimento consigo. Viajam constantemente pelo mundo para oferecer e para organizar eventos de recrutamento e formação tanto online como offline. O seu conhecimento e experiência são a arma secreta para o sucesso. Se acredita que o trabalho é muito mais do que apenas ganhar dinheiro, vai gostar especialmente desta próxima notícia. Em 2022, a Imunoteca apresentou a Fundação Imuno Kids, uma parceria sem fins lucrativos entre a empresa e os seus distribuidores. A Fundação proporciona ajuda, apoio e dignidade a crianças de todo o mundo que estão imunodeprimidas por desnutrição, doença ou outras causas. A Imunotec Corporate assume todos os custos administrativos da Fundação. A última coisa que vai querer considerar é o timing. A Imunotec dispõe de amplos recursos financeiros, apresenta uma liderança visionária e sedes institucionais nos Estados Unidos, Canadá e México, criando instalações de apoio à expansão à medida que os novos mercados vão sendo abertos. A empresa tem uma linha de produtos de elevada procura, líderes experientes no terreno, uma estrutura de compensação interessante, ferramentas de marketing eficazes e uma infraestrutura e sistemas de formação implementados. Tudo o que precisa agora são pessoas mais apaixonadas e ambiciosas, com um sonho e dispostas a trabalhar para ele. Se ainda estiver a ver isto, então isso significa pessoas como você. A investigação revolucionária sobre a Glutationa começou a história do Imunotec 1.0. Quando Maurício Domenzain trouxe consigo uma equipa de estrelas e mais recursos, esta história evoluiu para o Imunotec 2.0. Como sabe, a sorte favorece os audazes. Agora mesmo pode estar no lugar certo para o Imunotec 3.0. Aquele momento mágico em que uma empresa explode no conhecimento público e começa uma expansão mundial agressiva. A Imunotec está a criar uma revolução de bem-estar com a oportunidade de participar na nova economia global e procura pessoas como você que querem fazer parte da solução. Quando tiver a sorte de encontrar uma empresa como esta e participar no seu crescimento, ficará surpreendido como isso pode ser gratificante para si. Estar a assistir a isto significa que alguém pensa muito bem de si e que acredita que pode querer juntar-se à diversão. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de participar numa fase tão oportuna do desenvolvimento de uma empresa com um risco tão mínimo. Agora sim, e desta vez, é a sua vez. Tchau. 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 Tchau.